Olha, começou a funcionar neste mês em Pau dos Ferros o Comando de Policiamento Regional 5. A área de atuação abrange 36 cidades. Em menos de um mês de atividade, o Comando de Policiamento Regional de Pau dos Ferros, o CPR 5, já representa avanço na política de segurança do interior do estado. Agora, 36 municípios da região oeste fazem parte da mesma área de comando. Uma estratégia pensada para atender as demandas locais com maior agilidade. Uma importância muito grande. Por quê? Porque todos esses 36 municípios, através dos seus comandos, eles estão subordinados ao CPR 5. Então, todas as demandas, todas as reivindicações estrutural, como viaturas, equipamentos, de uma forma geral, todas essas demandas vão passar pelo grande comando, que hoje é uma função de coronel da Polícia Militar. Então, isso vai ter uma facilidade muito grande do comando do policiamento regional para com comandante-geral, para subcomandante-geral e outras áreas do escalão superior na capital do estado. O coronel Nitoíldo, comandante do CPR 5, explica que antes da criação dos comandos regionais, todas as demandas do interior potiguar ficavam a cargo apenas do comando de policiamento do interior, o que algumas vezes gerava demora no atendimento. Ele explica que agora, com cinco comandos no estado, a intenção é diminuir as distâncias e atuar com mais celeridade para garantir a segurança na região. O comando de policiamento regional 5, ele divide em três unidades, o 7º Batalhão, a 2ª Companhia e a 3ª Companhia Independente, que é Patu e Alexandria. Então, essas três unidades, elas são subordinadas ao CPR 5. Então, o que acontecer nessas cidades, eles vão procurar o seu comandante imediato, seguindo a nossa Polícia Militar, ela é baseada na hierarquia e disciplina. Então, aconteceu alguma coisa. Na área do 7º Batalhão, em qualquer município, o que é que eles vão fazer? Vão manter contato com a Coronel Miriam, a Tenente Coronel Miriam, comandante do 7º, e ela vai reportar o problema ao comando do policiamento regional. E aí a gente começa a direcionar essas coisas para que a coisa seja resolvida de acordo com o nosso planejamento, com as nossas ideias. O CPR 5 tem sede própria, com pessoal, viaturas e estrutura para dar suporte às unidades de policiamento na área de abrangência. Com a realização do novo concurso da PM, a expectativa é cobrir as deficiências de pessoal e fortalecer a atuação da polícia. Cobrir esse déficit na Polícia Militar não é fácil, né? Porque existiam muitas lacunas há décadas. E, com certeza, vai nos ajudar aos poucos. O último concurso que teve, eu acho que o penúltimo concurso de ingresso na Polícia Militar, nós recebemos 110 policiais militares. e a gente acredita que nessa próxima formação aqui nós vamos receber também para alimentar mais ainda cada destacamento, cada cidade que pertence ao CPR 5. 15 minutos. 15 minutos. 15 minutos. 15 minutos.